Raul nunca aproveitou tanto a sua bicicleta. E antes, dava pra andar de bicicleta assim aqui? Dava muito não, porque eu ia puxar, aí bateu uma pé e já caía a bike. O seu Aurelino agora pode sentar na porta de casa e observar o movimento sem comer poeira. O ar só até a limpeza da cidade. Ao todo, 11 vias do Jardim Morenão e Conjunto Habitacional Anápolis, na região do Grande Botafogo, ao sul da capital, foram pavimentadas. Totalizando 2 quilômetros e 200 metros de asfalto e 746 de drenagem. Esperamos 25 anos para esse asfalto aparecer. A pavimentação do Jardim Botafogo começou em 2011, mas a empresa que venceu a licitação pediu a rescisão do contrato e a obra ficou anos paralisada. A prefeitura quase perdeu o recurso, que já havia sido liberado pelo Ministério das Cidades. Há dois meses, o prefeito esteve em Brasília e conseguiu recuperar o recurso do convênio, cerca de 1 milhão e 400 mil reais. Nesta quarta-feira, Marcos Trades esteve no bairro para entregar oficialmente a obra. Para que a gente, além de não perder, não sofresse multa da União Federal. Quando você tem a pavimentação asfáltica com a rede de drenagem e a água pluvial, você torna o local com uma mobilidade urbana mais acessível, mais acolhedor, além de valorizar o imóvel. Obrigado. Obrigado.